Os Ventiladores Episódio 23 Os Ventiladores Episódio 24 De uns 3 minutos Que a bateria tá riada É Tá Tá 15% Mas o vídeo já ia ter saído Tô zoado, tá 24 Safado Eu tô curtindo essa nova atualização Do episódio É Quem é o mais potente Desse cenário Eu caí aqui Eu sou de 12 mil Eu sou de Eu sou de 30 Eu sou de 12 mil Eu sou de 30 Eu sou de Eu sou de 84 Eu sou Eu sou de 30 mil Eu sou de 24 mil Eu sou de 60 mil Eu sou de De Mil De 10 mil, quer dizer Eu não sei Eu sou de 18 mil Eu também sou Eu sou de 36 Eu sou de 40 Eu sou de 12 Eu sou de 36 O resto pra lá não interessa Uou A Zé é teu Então o mais potente do cenário aqui É o O Xenso Que ele é 84 mil Btus É Antes era eu Antes era eu Que eu já era de 60 mil Btus Eu era o mais potente Que nesse cenário Eu Né Mano eu tô suado Eu fiquei Eu tô suado aqui Dentro de uns 4 dias Tá adiantando Eu Não tá adiantando Eu julgo a água na cara Que eu Eu assim Dá uns 3 minutos A água seca Cacetar Cacetado Então o que que tá acontecendo É né Não sei Eu tô sentindo Hostilidade Nisso Viu Também tô Tô sentindo Sequestro Talvez Talvez eu faça Ventilador Com isso Só que ele vai ter que ir pro cenário Lá de casa Deixar aqui Né Realmente Tá descolando aqui o negócio Mas não interessa Se eu arranco Ah meu Deus Já gastaram meu durex aqui Já Já tiraram a ponta Dessa miséria Pior que é Pior que é osso Pra colocar Aí Sai pedacinho Pequeno Vontade De dar um manequim Fez Fez a Com a ponta Do meu durex Olha o sacrifício Que é pra fazer Outro O pior é que Você vai ter que Tá com a unha Grande mesmo Com a unha média Aí você consegue Já tá arrancando Aqui Aê Nó Pronto Colado Ok Alguém quer sorvete Eu Porque eu vou Buscar um pote Pra gente Tá Eu quero um pouco Eu quero Eu quero Eu não Eu quero Eu tenho extra Eu também tenho Que eu sou de Pra falar a verdade Eu sou um ventilador térmico Verdade com o bem-estar Sim Eu sou um ventilador térmico O ventilador O ash diamond não tem eu O dele não é térmico Eu sou Eu posso entubar Tudo com até canto No meu Trosque Que vai ficar sempre gelado Eu também tenho isso Mas você não é de cobre Sim Eu tenho uma trava aqui Que ninguém vê Não dá pra ver Se eu usar a mesma trava Que eu Em cima É realmente Ok Já que ninguém mais Quer sorvete Eu vou buscar lá O O que o povo quer Caraca Pera aí Eu escutei um troço estranho Tô brincando Não quero pegar nada não O negócio aqui Isso já escorregou daqui Já tava aqui em cima Já tava aqui em cima Aliás Bateu aqui Subiu pra cá Não sei como É Aí tá o bug Ok Ok Agora é de verdade Vale Foi só um erro Vou lá buscar o sorvete Tá galera Tá bom E traz o chocolate pra mim Tá Tá Traz o morango De creme Balmilha Tá É Agora vai demorar Tá aqui Tá aqui ó Tá aqui ó Seu 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 Pronto Né Miseri Misericlaudia Quem vai seguir Dia 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 7 do 9 de 2016 Realmente Essa novela é de lá Pouca Pouca Pouca, 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 pouca Carreta possuída Continua Tchau Obrigado.